Recebemos denúncias dos moradores que moram aqui em torno da rua dos Caicóis, conhecida como antiga avenida 7 e aqui são inúmeros os problemas. Rotatória não existe mais, falta de finalização para quem está subindo, sentido bom para todo bem como quem está no sentido para a liga, não existe mais finalização por parte de trânsito. Rotatória, repito, alguns piquetezinhos no chão e nada mais. E a quantidade imensa de buracos ocasionando acidentes, colisões diariamente neste local. Rua dos Caicóis, antiga avenida 7, atenção se move, atenção SCTU, uma atenção especial porque são inúmeros os problemas ocasionados por falta de presença das secretarias neste local. Rua dos Caicóis, antiga avenida 8, atenção se move, atenção se move, atenção se move, atenção se move.